A atualidade espampa, oferecimento Cicred. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta e água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Já é dia 7, 7 de novembro de 2019. E esses últimos dias, essa noitinha especial, muito quentes. Mas quentes não na temperatura. Quentes nos tribunais, quentes nos programas de televisão. Você vai ver tudo isso, vai ver do que eu estou falando no Atualidade Espampa de hoje, que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, como sempre, né? Com uma boa programação, uma boa notícia, um bom humor, histórias engraçadas, histórias muito tristes. Algumas pessoas que vão participar, vão aparecer nesse programa de hoje que a gente não via há algum tempo. Mas o que mais nos marcou também, durante essas últimas horas, nesse dia de hoje, nessa madrugada, foram os dois acidentes de barco que vitimaram pelo menos três pessoas. Ainda não se sabe exatamente o número. Um que trazia um grupo de alunos que usava a embarcação como transporte para poder estudar. E outra, um de pescadores. E a chuva não dá trégua, né? Um pequeno sol, um pouco de sol. Mas ela vai voltar ainda nos próximos dias. Vamos a alguma das manchetes do programa deste dia 7 de novembro. Mas o Brasil muda de posição em relação às ditaduras de esquerda da América Latina na ONU. Votação no STF sobre prisão em segunda instância acaba em 5 a 5. E o país espera o voto de desempate do seu presidente. Saiba quanto será injetado de dinheiro na economia brasileira em função do 13º salário. Uma quantia razoável, hein? Respeitável. Economia prateada. Isso mesmo. Ganha força com o avanço da tecnologia. E boas notícias. Finalmente, o PIB se eleva no Brasil. Das medidas protetivas que seguem não protegendo e produzindo velórios. Estão destruindo Santiago de Chá. E o assunto do dia no Twitter. As agressões entre os jornalistas no programa Pânico da Jovem Pan. Você compartilharia a hashtag Augusto Nunes Covarde ou hashtag Augusto Nunes Herói ou nada disso? Responda. É, não. E olha, e não tem como nós não iniciarmos esse programa de hoje falando sobre este assunto. Porque efetivamente é surpreendente. Eu fiquei morrendo de inveja porque eu já tive na bancada alguém que desmaiou. Já tive na bancada alguém que tirou o microfone. de se nunca mais eu volto aqui. Agora, alguém que se pegou... Quer ver? Vamos começar pelo vídeo, Carlos? Que aí tu pode fazer o teu comentário. Vamos começar pelo vídeo. Você é um covarde. Você é um covarde. Você é um covarde. Eu vou parar porque você é um covarde. Você fala em covarde? Não, você é um covarde. Eu gosto do Nunes. Você é um covarde. O que é isso? Calma, calma. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Eu te mostro quem tem coragem de vir. Não, aí não. Eu te mostro quem tem coragem de vir. Quem não tem coragem de vir. Calma, calma, calma. Vamos cortar. Camille, pode cortar. Vamos tocar. É, Magda. Eu gostaria de sim, porque, é claro, essa foi a última parte. E aí o apresentador disse, vamos cortar, vamos embora, bota uma música, porque eu não tinha condições. Mas foi difícil até de botar em uma música, né? Exatamente, foi difícil de separar. Mas antes disso... Acho que era bom também apresentar as pessoas que... os protagonistas. Exatamente. O que que acontece? Hoje, na Jovem Pan, estavam lá Augusto Nunes, que aliás foi premiado ontem, né? Um jornalista que já passou por aqui. Exatamente. Com um prêmio importante, que aconteceu uma premiação em São Paulo. E também o Glenn Greenwald, né? E os dois, então... E quando o Glenn chegou, ele disse assim, eu não sabia que o Augusto Nunes estaria. Mas eu quero dizer que eu gosto de discutir, eu gosto de... né? Eu sei que as pessoas têm posições diversas e tal e tal. Mas ele fez uma coisa, a coisa mais suja que eu já vi em toda a minha vida. Estou resumindo, é claro. Ele disse que nós deveríamos, eu e meu marido, ser investigados, porque eu fico trabalhando em cima das mensagens do Intercept e ele fica em Brasília e que o juiz deveria investigar se a gente cuida dos nossos filhos e que a gente teria que perder a guarda dos nossos filhos e etc, etc, etc. E aí ele vira pro Augusto e pergunta, eu gostaria que você explicasse daquele jeito truncado que ele fala. E ele disse assim, não, você não entende, eu acho que você não entende o português direito, o que é uma ironia. Eu nunca falei que o juiz deveria tirar a guarda dos filhos. Eu disse que tu fica o tempo todo olhando as mensagens e tal e que o seu marido está sempre em Brasília tratando de outros assuntos. Então, quem cuida das crianças? Fina ironia. Fina ironia. Exatamente, fina ironia. E neste momento, então, aconteceu exatamente o vídeo que vocês viram que aí ele começa a chamar o Augusto de covarde, de covarde, de covarde. Vou mostrar de novo, vou mostrar de novo. Eu vou parar porque você é um covarde. Você é um covarde. Eu vou falar de novo, você é um covarde. Que isso? É isso, calma. Que isso? É isso aí. Peraí, peraí, calma, calma. Eu te mostro quem tem coragem disso. Não, aí não. Eu te mostro. Sabe o que eu achei fantástico, Carla? Que o pessoal do Deixa Disso estava meio numa malemolência. Não faz isso, não faz aquilo. Tipo, vamos bater mais no nosso. Não, mas a estratégia é essa. A estratégia é que você tem que levar de 15 a 20 segundos para deixar cada um dar um soco. Claro, é isso. Eu tenho a impressão que, assim, opa, eu acho que pintou uma alegria na hora ali, mas aí depois quando viram o Augusto Nunes batendo, eu acho que ele disse, não, não, separa, que não vai dar bom. Não vai dar certo. Vamos lá, Carla, vai dar certo. Eu comecei a minha manchete falando que isso foi realmente o assunto do Twitter e das redes sociais durante o dia. No meio da tarde, eu compartilhei, inclusive, com a produção, as tendências do Brasil, os trending topics. E aí, o hashtag Augusto Nunes, o hashtag Augusto Nunes, o hashtag Augusto Nunes covarde, mas agora, antes de entrar no ar, eu fui dar uma olhadinha de novo e agora o placar é o seguinte, 45,7 mil tweets com o hashtag Augusto Nunes covarde e 63,5 mil tweets com Augusto Nunes herói. Então, aquelas pessoas que são ditas hoje de direita, que apoiam o governo Bolsonaro e tal e tal e tal, acham que o Augusto Nunes fez certo, que foi o herói, que foi provocado, que é uma legítima defesa da honra, tem gente já falando em legítima defesa da honra, afinal, o outro chamou ele de covarde, de covarde, de covarde e de covarde e os outros têm uma posição diferente dizendo que realmente ele foi covarde, que agora realmente ele provou que ele é um covarde. E aí, claro, se replicaram os tweets e as pessoas começaram a comparar momentos importantes, que me parecem importantes. Por exemplo, Maria do Rosário tweetou, total solidariedade ao jornalista Green Wilton, mas que sofreu uma agressão covarde agora pela manhã num programa de rádio. Inaceitável postura antiprofissional do agressor, que se acha acima de tudo e de todos. É o absurdo escancarado no Brasil. Mas as pessoas já fizeram uma montagem com o que ela falou quando o Jean Wyllys cuspiu. Exatamente. Entendeu? E o Zé de Abreu também agrediu. Julgam o Jean e o Zé de Abreu por uma agressão imediata. Quem reage à agressão não planeja como agir. Quem agride, sim. Sim. Respeite e serás respeitado. Então esse é realmente o clima das redes sociais. Eu só fico pensando assim, que triste que nós chegamos nesse momento. Que triste que nós temos dentro de um ambiente que é realmente um ambiente de debates, a questão chegar a esse ponto. Mas eu gostaria de, claro, escutar os meus colegas que trabalham dentro da rádio diariamente pra saber como no calor do momento se agiria. É, não é nem calor do momento, né? Ele chamou o cara de covarde. Covarde várias vezes. Várias vezes, né? Com o dedo apontado. E esse tipo de ofensa tem sequelas. Essa ou do outro, ou de outras coisas que tu te refere às pessoas, isso tem sequelas. Não sei quem quer falar, Macônica. Se me permite iniciar aqui, Magda. Antes só, assim, eu tava pensando de tarde quando eu vi essa cena toda, se explicar pra alguém de fora, né? Que um idoso agrediu um imigrante gay dentro de um programa de rádio, eu acho que esse cidadão não ia conseguir entender direito como é que as coisas se desenharam. Mas brincadeiras à parte, a questão é o seguinte, tirando a questão ali do Glenn ser homossexual, você tem dois homens ali que estão num clima acalorado e que claramente tem rusgas um entre o outro. A partir daí, transfira isso do cenário político pro cenário da pelada no fim de tarde da quarta-feira. Pra um clima entre um ex-amigo ou um ex-colega de trabalho, ou seja lá, apontou o dedo na cara e chamou de covarde, você tem que estar ciente de que haverá reação. Então, salvo seja alguém de espírito de luz evoluído, que faça parte dessa nova geração que aprendeu calmamente a não reagir, não se defender, a tratar tudo como se fosse um grande filme da Disney. E ser só gratidão, gratidão. Espírito de luz evoluído da Lailama. É, sabe? Ah, e não vou oferecer a outra face, obviamente. Salvo essas raras exceções aí desse novo formato de homem que desenharam nos últimos anos, vai haver consequência. Não tem como você ser chamado de covarde um homem da idade do Augusto Nunes, do tamanho e posição do Augusto Nunes. E se fosse o contrário, eu estaria com a mesma posição. Se o Augusto Nunes tivesse, daquela forma, atacado ele, porque o Glenn começa com esse discursinho todo, vim para o debate, bababá, mas antes, covarde, eu quero... Então, assim, apanhou foi pouco, né? Se a gente for levar entre como dois homens vão reagir tecnicamente, a partir do início, a partir do momento que o debate acabou e começou o confronto, não adianta, não tem... Se você planta batatas, você colhe batatas, você não pode colhe cenouras. Mas, né? Ele... E aí eu tenho a tendência a achar que isso tudo faz parte desse provoca, 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 aí quando apanha, diz, olha aqui, me bateu, olha aqui, ó, tá me batendo aqui, ó. Amigão, você tem que entender, chamou um homem de covarde, apontando o dedo na cara, dentro do ambiente de trabalho dele, o mínimo que se espera é uma resposta desse nível. Quem mais quer falar? Eu acho que, estando dentro dessa geração gratidão, a geração do paz e amor, eu acho que é a geração do processinho, porque seria muito mais fácil ser chamado de covarde, dar bastante corda, fazer bastante provas contra ele, e depois mete um processo, tudo se resolve de maneira clara, limpa, onde existem outras pessoas que podem... Claro, eu coloco, eu sou numa... Eu não prego a violência, né? Não acho certo que você... Até brinca, eu gosto de romances históricos, aquela história, vou tirar minha luva, dar uma luvada na sua cara, vamos resolver isso num duelo, tá, tá, tá. Acho que essa não é a solução. Acho que tudo se resolve num tribunal, onde você ganha muito dinheiro daquele que lhe ofendeu, muito bem, obrigada, e fica a lição. Acho que é mais válido do que dar um soco na cara. O soco na cara, faça. Não, não, o que é válido, o que é certo, o que é errado, é um julgamento. Outra coisa é o que foi feito. Quer dizer, é fácil pra gente... Ele não conseguiu controlar, Ana, foi uma coisa que veio de dentro, atingiu realmente a honra dele naquele momento. Eu acho que a pessoa tem que ter frieza. Ele não tava pensando em ser a frieza no momento. Ai, vou conseguir ganhar dinheiro em cima de dinheiro. E eu estive em programas em que as pessoas foram pedidas, né? E eu quero que alguém te ofender, como ofenderam ele, tá, não interessa se o que ele fez tá certo, e o cara perdeu a razão. Então eu convido o pessoal assistindo do Plim Debate. As rusas são bem piores, ninguém te dá soco na cara. De certa forma, eu concordo. Desce o braço e processa. Porque no momento a resposta tem que ser dada. Mas é isso, eu sou da geração, eu te pego na saída. E bateu no outro dia, ficou claro, tu não mete a mão comigo, eu não meto a mão contigo. É simples, é que é o outro, é como eu digo, é o outro tempo. Ora, se eu vou, eu quero me chamar de covarde, me apontando o dedo na minha cara, no meu ambiente de trabalho, um homem mais velho, eu vou esperar a justiça do processo do... Não, eu vou te descer o braço e vou te processar. O Tussur, que é calminho, Marni Marcelo, por favor, qual é o que eu... É um absurdo. Um absurdo. Um grande absurdo todo o que aconteceu na Rádio de São Paulo. O Rádio de São Paulo caiu bastante, bastante, tá em pânico, o Rádio de São Paulo. Olha o que eu vi, foi lamentável. O Augusto Nunes é um dos maiores jornalistas desse país. É um homem com passado brilhante. Teve em Porto Alegre, foi diretor da Zero Hora, fez coisas fantásticas na Zero Hora, melhorou a Zero Hora. Ele, o apresentador da TV Cultura de São Paulo, trabalhou... E todos os jornais, ele trabalhou, os grandes jornais de São Paulo. E esse outro cidadão, o Sr. Glenn, ele fica espionando no Intercept, vendo as coisas contra o Sr. Moro. O Moro, o Moro morreu, não morreu, Moro. Então, quando ele agride dessa forma, ele nunca esperou que o Augusto, que é um homem de quase 70 anos de idade, reagisse dessa forma. Deu uma bolacha nele, deu uma bolacha. Talvez ele fique... Mas, calma, eu achei uma baixaria. Achei lamentável. É, uma baixaria. Foi uma baixaria. Na verdade, ele deu um tapa na orelha. Acontece o seguinte, que essa geração do Augusto, essa do... Que é minha geração e tal, etc. Essa nossa geração pensava de forma diferente. Pensava de forma diferente. Quando isso era ensinado pelos pais, ó, não leva desaforo pra casa, meu filho, não leva desaforo. Então, é diferente o pensamento daquele. Pô, tá todo mundo ouvindo a rádio. A rádio tem uma enorme audiência. Tá sendo gravado, etc. E aí, o que que acontece? Ele reagiu naquela forma. Certamente, isso tá no mundo inteiro. Uau, com certeza, com certeza, porque ele ganhou o Pulitzer. Ele ganhou o Pulitzer. Ninguém viu até hoje. Sim, aonde está esse Pulitzer? Está pulando aonde? É, fala, Rússio. Vou, algumas coisas que estranham bastante, dona Marcos. A primeira que tem se dado conotação, a política, a única coisa que a gente falou aí foi em política. Então, você tá se trazendo pra discussão uma coisa totalmente estranha. Estão duas pessoas ali, dando um comportamento extremamente abominável. Duas pessoas que são elites, a quem eles representam. Nós podemos gostar de um lado ou gostar do outro, mas que os dois são representantes dos seus segmentos. Isso é uma verdade. Então, a primeira coisa que eu estranho é quem pensa num lado político. Não. Nós estamos vendo um fato que podia ser A e foi B, porque o que eles menos falaram foi em política. Então, nós estaríamos analisando os atos do outro. E, pra mim, é abominável, eu só posso falar por mim. Segundo, a dona Ana participa também de muitos debates. Eu já fui ofendido, sim, e não reagir como ele. Cada um tem o nível que tem. Mas, respeito, e sou da geração desse rapaz aí, seu Marcos. Não, ele é mais velho que o senhor. Sim, ele é sete anos mais velho. Se ele tem setenta, eu estou no meia-três. Ele tem sete anos. Ele é da mesma geração que eu. E eu já participei de muitos debates, já fui ofendido na minha moral. E eu resolvi pelos meus caminhos, segundo a minha educação. Então, ele resolveu da maneira dele. E a coisa... Então, eu abomino os dois. Não votaria, dona Carla. Teria muita dificuldade de votar na pesquisa nenhuma das duas. Porque nenhum dos dois fazem... Eu não votei ninguém também. Eu não votei ninguém. Não, mas não chega. Não é o mesmo caso, gente. Isso aí foi... Eu apenas tentei dar um pouco de humor. Humor. Temos que ter humor. Exatamente que as pessoas pegam uma hashtag e compartilham aquilo que elas pensam. Aqui no facebook.com barra atualidades pampa, nosso canal no face, o Márcio Gonçalves diz, a primeira pontada de dedo da minha cara, eu quebraria o dedo dele e enfiava a goela abaixo. A Thelma, o Augusto não é covarde, é um ser humano que foi xingado e reagiu. Poxa, gente, qual o problema? Já a Luciana, quero ver meter os filhos de vocês no meio. Ah, queria ver. A Jeanette diz, tem que mandar esse gringo deportar para os Estados Unidos. E a Elenice Pereira diz, como a Carla pode afirmar que os que estão a favor de Antunes votaram no Bolsonaro? Eu quis dizer que é a maior parte, não estou te falando que todo mundo. Se a senhora votou no Bolsonaro e não foi a favor dessa questão do Nunes, a senhora é uma exceção dentro daquilo que eu procurei hoje nas redes sociais e os comentários dos perfis das pessoas que estavam compartilhando o hashtag ou covarde, o hashtag ou herói. É até para contextualizar essa situação. Deixa eu... Não, deixa eu... Não, é só por essa contextualização, porque às vezes, e claro, foi parte da campanha do Jair Bolsonaro, que as pessoas são muito ativas nas redes sociais. Então, às vezes, também não se diferencia a quantidade de vezes que o mesmo usuário usa a hashtag. Então, você pode twittar 70 vezes com a mesma hashtag. E sim, é realmente, a Carla abordou esse assunto, mas gostaria de parabenizar a mamãe que está de aniversário, porque ela me diz algo que se encaixa muito bem a essa situação. No momento que um burro lhe dá um coice, se você der outro coice, você só vai descomparar o burro. Quando você está acima dessa situação, você parece assim, covarde por quê? O que eu te fiz? O senhor pode afirmar quais são os real... Mas é o seguinte, apesar do... Desculpa, eu interromper, fazer uso da palavra. Mas assim como disse o Russo, tem política sim, porque a rusga entre Augusto Nunes é política. E assim, no início da entrevista, é preciso colocar, depois que o Russo falava, depois o Vitorino pode, enfim. O próprio apresentador, ele fez, ele instigou o Glenn e disse o seguinte, a gente está esperando trazer o áudio do Moro para o programa que até agora tu não trouxeste. Porque o Glenn disse, eu já vim três, quatro vezes durante esse ano e tal. E ele disse, não, então a gente está esperando exatamente o áudio que tu nunca trouxeste. É, tem política nisso. A raiz é política. A raiz é política. Por isso que o Augusto... Não estou dando razão para ninguém, mas que é, no meu entendimento, a raiz é política. Por quê? O Augusto Nunes só que falou sobre os filhos e que a justiça deveria ver quem é que estava cuidando dessas crianças adotadas, porque ele tem uma rusga com o Glenn pelas coisas que ele fez. É político. Eu me desculpo, eu me desculpo se eu não consegui me fazer claro para vocês, eu não disse, evidentemente que eu sei que há política. Eu quis dizer que nós estávamos analisando um ato e um comportamento. Este ato e o comportamento, ele que não era político, era um ato de grossura respondido da pior maneira possível, segundo os meus conceitos. Agora me fiz claro. Vitorino. É que eu acho assim, o que aconteceu ali foi um desembocar de fatos. O programa veio tenso. É, exatamente. Então, por exemplo, você pode se ofender com uma piada familiar, você pode se ofender com uma brincadeira fora de lugar, você pode se ofender com uma qualificação, porque tem pessoas que são muito sensíveis, né? Você está defendendo A ou B ou C, ah, não, estou, e se sentiu ofendido. Isso acontece, é muito comum. Aliás, tem um juiz em São Paulo que diz que chamar alguém de petista é ofensa. Está numa sentença em São Paulo. Chamar um juiz é... É pejorativo. É pejorativo. Chamar alguém de petista. Está numa sentença de um juiz em São Paulo. Então, tem gente que se ofende, tem gente que se ofende. Mas eu acho o seguinte, a grande discussão ali, para mim, na minha opinião, é que a coisa veio numa tensão que foi provocada pelo condutor do programa. Na internet está o programa quase que na íntegra. E eu fiquei ouvindo. Houve uma provocação, sim, por parte do dono do programa, do condutor do programa, em que ele instigava, o Augusto Nunes instigava o verdinho lá, o grinho, não sei o quê. Então, o que acabou acontecendo? Chegou num ponto em que dedo em riste na cara, como disse o Marconi, é uma situação limite. Eu só não me sinto decepcionado com o Augusto Nunes por causa da idade avançada dele, mais de 70 anos. Mas, honestamente, Augusto, eu esperava de você melhor. Porque o gancho de baixo para cima, ele pega o queixo e tende a quebrar de dois a quatro dentes. Então, eu acho que você calculou errado. Tapinha de mão aberta, empurrãozinho, não combina com quem está sendo ofendido. Quem está sendo ofendido, fecha a mão como homem e calcula o soco, porque o primeiro é o que tem maior probabilidade de acertar. E se for, repito, um gancho de baixo para cima, quebra a dente. Então, está tarde para você aprender isso com mais de 70 anos. Mas que sirva para se entender uma coisa, de que numa discussão dessa, é muito difícil se fazer juízo de valor. Mas quando alguém, já numa fase terminal de uma discussão, mete o dedo na cara e chama o outro de covarde, eu concordo com o Marconi. A única alternativa é mostrar que não é. Olha, durante o tempo todo que nós falamos sobre esse assunto, se falou em gratidão, se falou em coisas espiritualizadas. E ontem prometi para os nossos telespectadores que falaria sobre um convite que nós recebemos, que eu recebi. Mas o que vai acontecer é uma coisa muito especial. Porto Alegre vai sediar pela primeira vez o Congresso Brasileiro de Cabala. Eu chamo Cabala, mas eu sei que o correto é Cabalá. Será a sexta edição, mas nós vamos receber pela primeira vez. Vai ser no Teatro da PUC, dias 10, 11 e 12 de novembro. Deve ser uma coisa muito especial. Tem muitas pessoas que são seguidores, porque a Cabalá é uma sabedoria universal, atemporal. Serviu de base para a fundação de muitas religiões. E o que mais me chamou a atenção é que Charles Kiefermarni, escritor, doutor em teoria da literatura, ministrante desde a década de 80, de uma das oficinas literárias mais reconhecidas do mundo, é professor de Cabalá. E tem uma escola, inclusive, que chama Casa do Mikve e Grupo Kadosh. Me desculpe se eu estiver pronunciando errado. E tudo a partir de um episódio pessoal dele, que fez com que ele fosse em busca dessa ciência e acabasse se apaixonando por isso. Então, eu agradeço o convite que eu recebi e também fico, se eu pudesse, né, dias 10, 11 e 12, no prédio 40 da PUC, lá estaria. Mas achei muito boa a iniciativa. E tem um livro que eu recebi junto, que justamente é para que eu até possa me instruir um pouco mais e para aquelas pessoas que vão ao Congresso. Cabalá e prosperidade, a arte de viver uma vida próspera e sustentável. Por que eu achei bacana? Porque nós estamos falando agora de gente que brigou a sopa, tapa no lugar. Você abaixaria, abaixaria. O que acontece? Nós, seres humanos, pessoas normais, estamos um pouco perdidos. Nós não sabemos mais o que é legal, o que não é legal. Nós estamos com muitas dificuldades nos relacionamentos com os outros seres humanos. E acho que esse momento e esse convite representa tudo isso que a gente está vivendo e a necessidade que cada um de nós tem de, quem sabe, tentar viver uma vida mais próspera, uma vida sustentável, mas principalmente de entendimento da gente e de relacionamento com o outro. Gustavo Torino, eu sei que tu tem uma notícia maravilhosa para dar. Pois é, e essa notícia, olha, não é só maravilhosa, é uma novidade que vocês vão gostar. Eu tenho um recado especial da Sorri Fácil para você. Porque só em fazer um implante dentário, é isso mesmo, olha só. Plantão Sorri Fácil de Implantes Você ainda sente vergonha de sorrir? Tem dificuldade de mastigar? Ou aquela prótese que fica solta, fica caindo o tempo inteiro? Então você precisa realizar agora o sonho de colocar um implante dentário. O mega plantão do Instituto Sorri Fácil vem aí e você precisa agendar a sua consulta. Liga para o 0800 600 3130. Mas corre que as vagas são limitadas. Você precisa aproveitar a oportunidade de realizar esse sonho. Viu só, chegou a hora de São Leopoldo voltar a sorrir. Começa hoje, olha bem, e vai até esse sábado o plantão de implantes do Instituto Sorri Fácil. As vagas são limitadas, é a última chance do ano. Isso mesmo, somente até esse sábado, dia 9 de novembro, agende a sua avaliação. Ligue 0800 600 3130. Vou repetir, 0800 600 3130. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, Mário Barcelos, a tua manchete, por favor. A minha manchete é sobre a entrada no mercado brasileiro de 245 bilhões de reais em função do 13º salário, que é uma benção para as pessoas que querem pagar as suas continhas ou que querem, em realidade, comprar os seus presentes, querem passar um Natal feliz, pagar IPTU, IPVA, Escola das Crianças, aluguel, que janeiro é um mês horroroso. Então, quem não tem o 13º já comprometido vai usar para isso, 245 bilhões. Aí eu fico pensando na situação dos funcionários do Estado do Rio Grande do Sul, que recebem aquele pingadinho quando recebem, que não terão esse 13º salário. Às vezes eu fico pensando, quando as pessoas começam a dar, ah, que servidor público, que servidor público ganha muito, não é bem assim, a história não é essa, né? A história é bem diferente de tudo isso. Para ser servidor público, para passar num concurso, é muito difícil passar num concurso. As pessoas não sabem a dificuldade. Agora, quando você consegue ser um servidor público, você tem aquele know-how, etc. Eu estou falando do bom servidor público, daquele que gosta do que faz, e ele passa para outro estágio, um estágio de saber como é que eu vou pagar no dia 5, se eu não recebo dia 5, se eu vou ter que pagar multa no banco, se eu vou ter que pagar multa na imobiliária, onde eu pago as minhas contas, onde eu pago aluguel ou pago a minha prestação. Então, esse é um problema muito sério. Mas 245 bilhões vai inflar a economia e, certamente, muitas pessoas pagarão as suas contas e o comércio ficará feliz. Hoje a minha manchete é uma manchete boa, gostosa, né? Pois é, Marli. Ontem a gente falou sobre coisas boas, enfim, que estão vindo por aí. Vamos falar coisa negativa. É, e a mim parece que, como nós fomos um dos últimos a sentir toda essa crise, assim, direto, toda essa crise, certamente nós seremos os últimos a receber as coisas melhores, né? Acho eu, sentir pelo menos essa melhora. E ela só vai ser, já em reincetando, acho que a Ana que vai falar do aumento do PIB, né? Porque hoje também saiu uma notícia que ainda não é definitiva, mas em relação a dobrar o Fundo de Garantia, eu não sei se vai abordar aqueles 500 reais que passaram para mil, faz parte do bojo de informações. Exatamente. Então, eu vou. Então, vamos lá, vamos lá, Ana. Porque a gente vai ter uma elevação do produto interno bruto aqui no Brasil e, justamente, por essas novas políticas públicas que o governo Jair Bolsonaro está implementando, inclusive com a inserção desses valores do FGTS, que se estuda também aumentar esses valores para possibilitar que a roda econômica ande mais rápido e nós tenhamos também que as pessoas busquem, além de pagar as suas dívidas, porque é isso que elas pretendem fazer com esse dinheiro, mas também gastar aquilo para motivar o comerciante, as lojas, para que tudo fique mais, vamos dizer assim, tranquilo, o bolso de quem compra, de quem vende, não está fechando os negócios. E aqui, para trazer os números, o Ministério da Economia já deu várias parciais dessas mudanças econômicas, tivemos quatro quedas seguidas dessa previsão e tivemos agora uma elevação, tendo a possibilidade de um aumento de 0,5 naquilo que estava projetado. E ele sai, esse aumento vai pela distribuição do FGTS, os indicadores de confiança melhoraram bastante na questão da economia, como a Roberta vem falando, que é sim algo importantíssimo para que os negócios deem certo aqui no país, a redução dos juros que está sendo estudado e também as reformas estruturais planejadas para o ano de 2020. Até segundo o relatório da Focus, divulgado pelo Banco Central, diz que em 2019 a gente vai ter um aumento de 0,92%, em 2020, daqui a um ano, teremos um aumento de 2%, o que é sim uma previsão extraordinária. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas só 2%? Isso para o produto interno bruto aqui no país, reflete sim muito positivamente para todos nós e é como a Magda fala. Aí que a gente vai ver os resultados dessas políticas aplicadas no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, inclusive com esse negócio que foram realizados no Oriente Médio, na China, em países da Europa que podem sim contribuir para que a gente tenha um retorno financeiro mais rápido em 2020. Muito bem. Reforçando, então, essa questão que tramitou hoje, que eu acho importantíssimo de dobrar esses R$ 500 para R$ 1.000, se a gente já viu a repercussão, se já repercute até no PIB do país, esses R$ 500, é como eu digo, às vezes a gente tem uma distância muito grande do que é esse país continental, como é o nosso. Para nós, as nossas dívidas, talvez não se resolvam com R$ 500, mas é um percentual assustador de pessoas que conseguem, com esses R$ 500, arrumar seu nome e voltar para o mercado de consumo. R$ 62 milhões. R$ 62 milhões, se ocorre a Roberta aqui. Então, é muito importante. Então, essa possibilidade agora de dobrar este valor de R$ 500 para R$ 1.000, inclusive fazendo com que aqueles que já tiraram os R$ 500 possam completar com mais R$ 500, injeta naquidão. E o que é importante? Isso não é solução, dona Amália, mas ajuda a ganhar tempo para que a solução venha. Porque nós não podemos todo mês injetarmos um valor de Fundo de Garantia na população, mas dá respiro para que as pessoas, como disse, se organizem, ganhem força, para que as medidas estruturais que nós estamos esperando tenham tempo de ver. E mais até do que a organização e o orçamento, até o efeito psicológico que tem no cidadão. É você começar um novo ano com um novo respiro, uma nova... Um nome lipo, né? É, exato. Você começar com uma nova perspectiva. E até, eu repito, esses dias eu comentei aqui, se a gente tivesse, por exemplo, a imprensa, boa parte dos grandes influenciadores, se a gente tivesse voltado a deixar as bandeiras de lado e focar no que estava sendo feito, a gente teria condição de perceber o grande ano que foi, apesar, obviamente, eu tenho plena noção de todos os percalços, tudo de ruim que aconteceu, mas não tem como preparar um omelete sem quebrar os ovos. Não, e a gente está fazendo reformas que os governos anteriores ficaram ali tentando, tentando, e não efetivaram. A gente está conseguindo fazer muitas mudanças. Você tem que estar muito focado no seu perfil ideológico para negar os avanços. Agora, tem que ter, abordando apenas o aspecto econômico, tem que ter um certo cuidado, especialmente na liberação do fundo de garantia, porque o governo fez duas bondades, liberou parte do fundo de garantia e, ao mesmo tempo, aumentou a rentabilidade. Então, assim, algumas pessoas, eu ouvi de algumas pessoas o seguinte, eu vou sacar o que eu puder para botar na cadeirinha de poupança, que é a economia do pobre. Não, é um erro. Porque hoje a cadeirinha de poupança está pagando menos que o fundo de garantia. Hoje a cadeirinha está com a SELIC em 5,5, a cadeirinha de poupança está rendendo 3,86. Exatamente. 3,86. Ao ano. E a SELIC está em 5. E o fundo de garantia parte de 4,5, mais a rentabilidade flutuante. Está dando 5,4, 5,6. Então, o negócio é pagar a conta. O negócio é, se você precisa pagar a conta... Não falou sério. É, mas é sério. Se o negócio é, se você saca para pagar a conta, para resolver o problema, mas sacar hoje do fundo de garantia para botar na cadeirinha de poupança não é interessante. É isso, é isso que era bom. Deixa eu fazer uma meia-culpa aqui. Eu falei agora há pouco sobre um curso, mostrei um livro, mas eu não dei o nome do autor até porque nem todo mundo conseguiu ler pela televisão. O livro chama Cabalá e Prosperidade do Rabino Joseph Salton. Deve ser assim o sobrenome dele. É, vale a pena ser lido. Me desculpa, senhor. Vale a pena ser lido. Deixa eu dar uma homenagem. Eu tenho uma dúvida nesse saque, tá? Se a pessoa não sacar, vai voltar para o INSS, para o cofre do governo, é isso? Não, não, não. Se não sacar, continua com o saldo do fundo. Tá, continua com o saldo... Exatamente, mas a pessoa não vai ter mais acesso livre a esses 500 reais. Não, ela vai ter prazo. Se ela tira os 500 reais e bota na conta poupança, ela talvez não tenha o mesmo rendimento, mas se ela precisar daqui dois meses, daqui três meses, esse dinheiro pode ser imposto. Vai estar disponível na cadeira de poupança, está disponível sim. É um outro viés. Tem uma disponibilidade do dinheiro para usar daqui a pouco. São três opções. Mas como esses saques serão anuais agora, segundo a programação do governo, me parece que vai se criar uma espécie de... Não dá para chamar de 14º salário porque ele está pegando o dinheiro que já é dele, né? Não, que não é dele. Só adiantando que é dele. Só adiantando que é dele. Mas a ideia do governo é criar essa alternativa. Agora, eu quero deixar uma questão no ar aqui, exatamente sobre esse tema. Por que o governo não mexe na cadeneta de poupança, hein? Por que o governo insiste em patrocinar lucros astronômicos para cinco bancos que dominam o país? Que força é essa? Que força é essa que a Febraban tem em Brasília que fica todo mundo quietinho? Como é que você vai pagar anualmente R$ 3,68, R$ 3,64, R$ 3,66 de rentabilidade na cadeneta de poupança? Poupança que é a maior aplicação da classe baixa, da classe média no país. Pô, ninguém vai mexer... Seu Guedes, o senhor está preocupado com a aposentadoria, está preocupado com não sei o quê? Dá uma olhadinha nisso. Primeiro, o cartel de bancos que tem no Brasil. E segundo, a cadeneta de poupança é um absurdo. Porque o juro do cheque especial hoje, a média é R$ 8,96. Média, R$ 8,96 ao mês. E a cadeneta de poupança paga R$ 3,68 ao ano. Não tem alguma coisa errada nisso? Pô, dá uma olhada. A gente apoia, mas tem que criticar o que está errado. E isso está errado. E já fazem 11 meses que o senhor está no governo e está quietinho em relação a isso. E ainda só sobre... Claro, ainda nesse assunto, algo que tem que ser colocado e poucas vezes se ressalta é que o FGTS, esse fundo, não pode se tornar uma bengala para as pessoas. Porque ela também serve para quando você fica desempregado, ter algum auxílio, ter aquela situação que você pode contar com esse dinheiro a mais. Porque se as pessoas... Ah, é o 14º salário, então todo ano eu vou ter um valor significativo. Daqui a pouco está por lá. E só para a gente trazer os reflexos do mercado, a gente coloca também que hoje as lojas, para quem já está procurando presentes para o final do ano, as quantidades de parcelas, assim, estão parcelando coisas em 18 vezes, Magda. É, mas isso é difícil. Então tome cuidado, porque vai 18 vezes, mas são 18 meses que você vai estar comprometida. São 18 meses, sabe? Tem que ver se não tem juros e se você vai poder pagar. Não adianta. É melhor não dar presente. A pessoa fica com o nome limpo para parcelar em 18 vezes. Tem uma informação importante sobre o fundo de garantia, que as pessoas pensam assim, ah, mas depois quando eu sair da empresa, olha bem, o fundo de garantia tem dois saldos. Qualquer um que acessa lá o site da Caixa Econômica Federal vê dois saldos. Que é o saldo de recursos disponíveis e o saldo para fins recisórios. Então assim, você saca os R$ 500. Esses R$ 500 saem dos seus recursos disponíveis no banco. Mas esses R$ 500 não saem do saldo para fins recisórios. Porque o procedimento é exatamente igual a quem compra imóvel. O cidadão tem R$ 50 mil no fundo de garantia. Ele vai lá, saca R$ 40 mil para comprar um imóvel. Olha bem, o saldo dele passa a ser R$ 10 mil, saldo de recursos disponíveis. Mas o saldo para fins recisórios continua sendo R$ 50 mil. Então você não vai perder dinheiro se sacar do fundo de garantia, pensando que isso vai comprometer você numa receita. Que você também não vai perder, não adianta você se esforçar, que você não vai perder a possibilidade de participar e assistir o Atualidades Pampa. No Instagram, arroba atualidades.pampa, tem o YouTube, youtube.com.br tvpampa. E aí você vai naquele sininho que não é de Natal, é para você ativar as notificações. Cada vez que nós estivermos no ar, você vai ficar sabendo. Através do Facebook, facebook.com.br atualidades.pampa.com.br ou WhatsApp 999-777-001. Viu como eu decorei tudo? Estou mó, estou espetáculo. Chiquão, estou fã. Dona Magda, estão destruindo Santiago do Chile. Eu estive em Santiago do Chile duas vezes, uma das cidades mais lindas que eu conhecia. A chegada em Santiago é uma coisa mágica. O avião passa ao largo das cordilheiras e desce daqueles picos de 6 mil metros e entra no Vale Mapúcio, que Santiago fica num vale. O lado norte de Santiago é que vai para o Atacama. O lado leste, onde fica a Costaneira Center, que é um dos maiores shopping centers do planeta. Da América do Sul é o maior shopping center. Ali abre um aglomerado de bairros, Las Contes, Bela Vista, que tem uma noite fantástica, providência das casas milionárias, gente bonita. Júlio Igreja tem uma casa ali também e tem uma casa em Vinha del Mar. Estão destruindo Santiago. Destruindo Santiago. Um absurdo está acontecendo em Santiago. O Brasil tem que ficar de olho nisso. Esses protestos que iriam primeiro, o metrô, passagem, o abatudo, Miguel. Aí o Pineda aumentou o salário mínimo para 400 dólares. Tudo, Miguel. Estão destruindo Santiago. O que o Chile tem que fazer? Estado de sítio. Tirar os direitos individuais. Abre as corpos e tudo. Quem estiver na rua após 10 horas da manhã vai em cana, sem direito a sair da cadeia. Porque estão quebrando uma cidade linda. Uma cidade primeiríssima no mundo. Esse efeito cascata que vem da Venezuela está disseminado também um pouco na Colômbia. Pegou o Equador em cheio. O Peru já está vendo o que vai fazer. Chegou no Chile. A Argentina ganhou um outro governo. Esquerda. Está destruindo a América do Sul. E eu vou, de contraponto que a Roberta fala, o investidor, Roberta, hoje, ele não vai botar dinheiro num continente que está em chamas. Ele vai pegar esse dinheiro e vai levar para a África, para a Nova Zelândia, para a Ásia, qualquer outro lugar. Estão destruindo Santiago. É, tu sabes que no extraclasse.org.br, Marcos Rolim, que foi nosso colega de bancada na época do Atualidades, do Câmera 2, enfim, ele fez uma matéria também sobre isso, onde ele diz, entre outras coisas, mais ou menos o que tu diz, né? Que o Brasil tem efetivamente, diz que a explosão chilena parece mostrar os riscos de fenômenos semelhantes ocorrer no Brasil. Somos mais desiguais do que o Chile, na verdade. Nossos serviços públicos seguem se degradando e a violência já é uma constante há muitos anos. Sociedades injustas, às vezes, explodem. Momentos assim são preparados por anos de dificuldade e humilhações. É um efeito domino vai acontecer na América do Sul, infelizmente, e o Brasil não pode entrar nesta. Tem que pegar na raiz essa operação. Essa operação é uma operação que vem do Fórum de São Paulo, que nem aquele dia o Vitorino falou, e tem o patrocínio da Venezuela. Isso é certo que tem o patrocínio da Venezuela. Os Estados Unidos tem que entrar nessa operação também, senão o nosso continente vai explodir. Isso foi... Eu vou aproveitar, então, e abordar a minha manchete, porque vai exatamente nesse sentido. O Brasil hoje se alinhou aos Estados Unidos e Israel, na ONU, votando a favor do embargo a Cuba, contra 188 países que votaram pelo fim do embargo a Cuba. A mudança de posição do Brasil se fundamenta exatamente nisso, de que Cuba e agora associada à Venezuela estão patrocinando o avanço da URSSAL, que seria uma união de repúblicas comunistas, transformando a América Latina, a América do Sul, uma coisa só, repúblicas comunistas, dominadas pelos comunistas e com um conceito de socialismo, que todo mundo sabe qual é, em países comunistas. A posição do Brasil é uma posição que tem um componente estritamente ideológico, não tem componente técnico. E vamos deixar bem claro por quê. O componente técnico teria que se justificar por um fato apresentado pela nação. O Brasil não tem provas de que tem venezuelanos no Chile, tem venezuelanos na Argentina, tem venezuelanos no Uruguai. O Brasil não tem provas de que tem cubano lá. Porque até agora, nenhuma autoridade chilena disse que... Ah, identificamos venezuelanos. Não disse. Tu entrou aqui no meu telefone. Eu entrei? É, mas foi difícil de passar. O que eu estou fazendo aí? Vamos lá, continua, desculpa. O Brasil não teve, em hipótese alguma, nenhuma prova apresentada. Foi uma mudança de caráter estritamente ideológico, que é válida. Afinal de contas, cada governo, governo, né? O Lula não mandou dinheiro para a Palestina? Então, o Bolsonaro se colocou ao lado de Israel e agora se coloca ao lado dos Estados Unidos do embargo a Cuba. Mas, repito, não houve um fato gerador dessa mudança, senão uma posição estritamente ideológica. Como eu não tenho por hábito aqui julgar as posições ideológicas quando elas não são criminosas, eu acho que foi uma decisão que o Brasil tomou e vai acar com as consequências. Primeiro porque ele vai ter, naturalmente, a restrição da organização dos Estados Americanos, que vão se colocar contra o Brasil. E isso logo, logo, o governo esquerdo do Equador, o governo esquerdo da Venezuela, se o Chile mudar, o governo esquerdo da Argentina, o governo esquerdo do Uruguai, esses governos certamente vão passar a ter uma posição contra o Brasil, que historicamente é visto como um país imperialista. A menos, claro, que esteja na mão do PT. Dona Magda, a minha... Eu sempre, eu sempre, eu tenho que rir, porque eu trabalho em cima de coerência. O teu, o ar, o ar revolucionário da minha bancada desapareceu total agora. Todo mundo quer ordem social e paz social e que se respeita às instituições. Pois eu quero dizer que concordo. Isso é o que eu defendo sempre. É verdade. A paz social, respeito à instituição, respeito à lei, à ordem. E é exatamente o que não está ocorrendo no Chile. Espero que se reponha lá a ordem, como a quero no Brasil. Não quero que aconteça no Brasil, o que acontece lá no Chile. Agora, este meu conceito, ele vale sempre. Não vale quando os que estão fazendo eu concordo ou quando eu não concordo, aí eu mudo o que eu penso. Não, eu continuo achando que é através da ordem, através das instituições, através dos governos bem geridos e através dos julgamentos dos judiciários, através de primeira, segunda e terceira instâncias, que se chega no bem social, dona Magda. Como, se me permite, como eu sou uma das pessoas que sempre prega aqui, que realmente se toque fogo no cabaré mesmo e mude o cenário todo, vou tentar explicar mais uma vez. Lutar pela conquista e manutenção do seu país é uma coisa. E eu vou ser sempre a favor, quebre o que for necessário quebrar ou quem quebrar. Lutar e revolucionar e destruir o lugar em que você vive em nome da imposição de um projeto de poder ideológico, vou lutar contra. Se for necessário ir para a rua para combater, uma coisa é lutar por um país, outra coisa... Existem N formas de você propor uma, então, entre aspas, revolução. A questão é o objetivo que há por estar... Ninguém no Chile está lutando por um país melhor. Ninguém no Chile está... O Chicão apresentou ali a questão do trem, do salário. Não era aquilo a questão. Tanto que as solicitações foram atendidas e a quebradeira continua. Não existe, existe uma anarquia lá. Existe a anarquia que é o que foi comemorado. Aqui fui eu que trouxe a questão, inclusive, celebrado lá pelo Foro de São Paulo, pelo Verme Maduro, quando celebrou, dizendo que o projeto estava em pleno andamento. Isso é que está em jogo. Isso não é lutar por um país. Isso não é uma revolução por melhoras de condições de vida e saúde. Isso é la revolucione. É velho, é fétido, tem cheiro de mofo, é ultrapassado, é antigo e deve, sim, ser combatido, como parte da Europa tem feito, inclusive, de proibir até manifestações nesse sentido, por se tratar de um regime criminoso, inclusive, como a gente tem visto em diversas nações. É preciso ficar claro. Fica bonita a narrativa quando construída. Ah, então você quer para um lado, mas não quer para o outro. Não é. Então você tem que ler as entrelinhas do que se está sugerindo. Quer lutar por um país melhor? Deixar claro que quem manda é a nação? Ok, vamos para a rua, quebre o que tiver que quebrar, quebre quem tiver que quebrar. Agora, lutar por um projeto de poder, bandeirinha de hashtag de partido, de ideologia criminosa, como a que a gente tem visto, vai ser combatido. É o objetivo por trás da revolta. E nesse caso da América Latina, está claro. Eu só vou contar uma rápida historinha para vocês. Está passando uma série na televisão russa, explicando quem foi o Sr. Vladimir Lenin. Ele era, em primeiro lugar, um doente mental. Um doente mental. Foi comprovado que ele tinha um distúrbio mental. Porque ele tinha o verdadeiro, sádico prazer de matar as pessoas. Então, pela primeira vez na história, a televisão russa está mostrando como foi, como aconteceu a revolução russa e quem mandava na revolução russa, desmistificando que Stalin teria sido o pior genocida da história, quando o próprio Lenin foi o pior genocida da história. O Sr. Lenin tinha um comportamento totalmente absurdo. E essa série, que eu tentando ver, não sei como é que eu vou fazer pra ver, porque eu não entendo uma palavra de russo. Não sei absolutamente nada. Vai ser traduzido pra boa língua e tal. Eu quero assistir, porque ali está a gênese de toda a história da Revolução Russa. Que o Tsar Nicolau II era um fraco, era. Contei a história aqui. Ele sempre tinha a opinião do último que falava com ele. Ele não tinha uma opinião formada a respeito de nada. Ele era um homem fraco. Ele não era realmente um líder. Alguém que pudesse levar a Rússia ao patamar espetacular, porque a Rússia é o maior país da Terra. É o maior território do planeta. 17,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, quando se fala em Revolução, é uma coisa muito séria. A Revolução tem que ser feita... Quando você tem um governo, uma ditadura de esquerda ou de direita, não interessa. Ditadura, de esquerda ou de direita é a mesma coisa. De direita ou esquerda é uma ditadura. Então, fugir do processo democrático é muito difícil. Quantos anos nós, brasileiros, lutamos pelo regime democrático? Quantas vezes eu acompanhei o que foi feito com o João Goulart? Aliás, de novo, quero comentar o livro que eu li da Maria Tereza. Espetacular! João Goulart, uma mulher vestida de silêncio. Você deve ler esse livro para saber o que aconteceu em realidade com o João Goulart. Então, é importante se vejar isso, por que aconteceu e por que as coisas permaneceram dessa forma. Nós lutamos contra essa ditadura. Nós lutamos contra tudo isso para ter um Estado democrático de direito. Nós não podemos permitir que o Estado brasileiro, como nós conhecemos, ele morra. Então, não podemos permitir esta invasão terrorista da América do Sul. Porque esta é, sim, uma invasão terrorista. E desta vez, não será como a ditadura de 64. Nós teremos sangue. E isto é a minha preocupação, que já falei diversas vezes aqui. O que o Mário falou, o Gusto falou... Aliás, Mário e Marconi estão recebendo muitos cumprimentos. O que acontece é o seguinte... Quando Contreras e Pinochet destituíram, além de 73, naquele episódio de La Moneda... Eles queriam tirar um governo comunista que estava entregando o Chile para a esquerda e botar um governo de direita. É uma coisa de direito que o Chile queria. Agora, o que está acontecendo lá, não. Ninguém quer tirar o Pineda, botar o Gonzales, o Martínez, sei lá o quê. Eles querem destruir o país. É uma coisa anárquica aquilo lá. Olha, eu sugiro que a gente dê uma descansada, uma relaxada nessa conversa, né? Que está bastante tensa, mas não relaxar com a gente. Você sabia que a Pelo 100 é pioneira no Estado em depilação? Depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. Com 16 anos de mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. O sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva, possui cabines individualizadas com depilação feminina e masculina. Além disso, também executa depilação egípcia, aquela que usa uma linha. E ainda trabalha com design de sobrancelhas, que é a febre do momento. Você pode marcar hora em um dos telefones que vão aparecendo aí na tela, ou se preferir, você pode ir direto em um dos três endereços. Aqueles que também estão aparecendo. Aí eu pergunto, o que você está esperando? Tem Pelo 100 na Nilo Peçanha, na Getúlio Vargas e na Venceslau Escobar. Pois eu já decidi. Manhã de manhã eu vou. Eu vou na Nilo Peçanha, que vai ficar mais na minha mão amanhã. Pelo 100, não esqueçam. Isso que caiu não foi um lenço, foi o meu brinco suicida que se tirou da minha orelha. Eu não sei o que aconteceu. Brincou na vaga. Sim, ele se atirou, deve ter quebrado a cabeça. E sábado de noite, a senhora irá na Sociedade Gondolês como prima dona de um baile. Um baile que lá acontecerá, que acontecerá com uma mesa especial do presidente. Que horas eu tenho que chegar? Ele disse que será a mesa número um e assinada pela senhora. Então, eu vou ter que ir. Então, um abraço ao presidente, ao nosso querido Toninho. Que gravata bonita. E estão todos convidados com as suas consórcios, com as suas consórcios. Que gravata bonita. Com seus consórcios ou com azar também. Se você quer ir, vai. O que tiver, né? O que tiver. O que tiver. Eu quero também mandar um abraço aqui. Hoje não. Calma, mas pode. Calma, fala. Colina, eu já tô gravata. Eu tô dizendo que tem uma gravata bonita, que foi a namorada, que deu pra ele. Alô, você pode... Desculpa, doutor. Desculpa. Desculpa. Eu gosto, porque esse pessoal aqui da bancada, eles são muito unidos. Então, um gosta de ajudar o outro. Nem que seja se afundar, mas eles gostam de ajudar o outro. Eu quero mandar um abraço à família de Amadeu Rossi, que comemora 130 anos. Família da minha cunhada. Uma das maiores indústrias de armamentos do Brasil. Produtor de alguns melhores rifles do Brasil. Amadeu Rossi, que está comemorando hoje um evento maravilhoso na Associação Leopoldina Juvenil. Então, quero mandar um abraço a todos os familiares que me ligaram, me fizeram gentil convite pessoalmente. Eu certamente vou dar esse abraço a eles. É, eu também recebi... Parabéns a essa indústria. É, eu já não vou, até expliquei pra eles, enfim, porque tenho uma relação familiar com eles. Porque os horários são incompatíveis, né? A gente vai acabar chegando muito tarde, enfim. Eu, particularmente, cumprimentei, mas eu pedi... Eu vou a tempo do Bívia. É, pois é, né? Eu já não vou, porque começava às 19 horas. É, ele nem almoçou. É, começava às 19 horas. Olha aqui, ó. Perdão, eu acho que interrompi o assunto. Alguém quer falar mais sobre alguma coisa aí, em especial? Então, vamos pra notícia da Roberta. Magda, vamos... A gente está sempre tratando aqui de economia. E hoje eu vou tratar de um setor da economia que eu tenho um carinho muito especial. Chama a economia prateada. Trata-se do setor da população de 60 anos mais. Uma consultoria mapeou o comportamento dos idosos atuais. Por quê? Porque as estimativas todas, as estatísticas hoje no Brasil, é que há mais vovôs e vovós do que netinhos. E isso vai ser cada vez mais. E quem são esses vovôs e essas vovós? Quem são os idosos atualmente no Brasil? Essa consultoria mapeou esse grupo e descobriu muitas curiosidades. O principal e que mais chamou atenção é que atualmente nós não encontramos mais as pessoas acima de 60 anos lendo um jornal, sentado, enfim, fazendo um jogo. Eles estão essencialmente na internet. Estão muito mais digitais, inclusive mais do que as populações mais jovens, segundo essa pesquisa. Os dados, então, são bem interessantes. Eles chegaram à conclusão que eles entrevistaram um grande grupo de idosos no Brasil inteiro, mapearam, e 37% dos idosos, eles buscam, eles são usuários de aplicativo de teleentrega. Mais de 90% usam o WhatsApp como a janela para o dia. Ou seja, eles adoram ganhar o bom dia, gostam de receber dezenas de bom dia. E isso é bem interessante, eu faço essa ressalva porque eu acho muito especial quando alguém te dá um bom dia. É uma gentileza. E muita gente jovem diz, ah, eu não quero ganhar o bom dia, eu sempre recebo aquele bom dia. Para o idoso é muito especial, ele se sente pertencendo, é um jeito dele se socializar. Então, quem tem ali pessoas de mais idade que gostam de oferecer esses bons dias, vamos ser mais gentis, vamos dar o bom dia, receber esse bom dia e também oferecer o bom dia. É uma forma de entrar em contato com os idosos e isso é bem importante. Os idosos também, eles estão fazendo, eles estão fazendo os aplicativos de hospedagem crescer muito. Seja porque eles estão sendo usuários, então como hóspedes, e também eles estão como anfitriões. E como anfitriões, 85% das avaliações dizem que os idosos são anfitriões 5 estrelas. Por quê? Porque eles têm tempo para mimar o hóspede, eles têm um cuidado mais especial e os hóspedes muitas vezes viram a sua companhia. Os aplicativos de transporte também estão crescendo muito com a população 60 anos mais. Tanto pelo fato deles estarem usando como usuários propriamente, mas sobretudo eles estão sendo motoristas. Eles estão usando o aplicativo para buscar mais rendimentos, para dar ali uma ajudada, para complementar tanto a renda como a aposentadoria. Por quê? Porque segundo esse estudo, 64% dos idosos hoje estão provendo a família. E eles estão recebendo muitas vezes os filhos de volta, seja porque esses filhos ficaram desempregados, sem condições de um novo emprego, seja porque eles se divorciaram e aí por um tempo eles estão voltando para a casa dos pais. E aí aquele fenômeno do ninho vazio passou a se chamar fenômeno do ninho cheio. Outra curiosidade é que 37% desse grupo também são jogadores habituais de games. Eles adoram jogar games e eles gostam dos games que fazem exercício de memória. As empresas ficaram muito surpresas com esses dados. Muitas marcas estão revendo seus conceitos porque esse grupo, nada mais nada menos, está gastando um trilhão de reais ao ano. E o crescimento do consumo deles é de 3% ao ano. Veja, nós estamos ali com o PIB zero alguma coisa e os idosos estão fazendo bastante uso. E 40% deles dizem que infelizmente os produtos não estão adequados a eles. Olha, está falando em rede, você também pode participar, não precisa ser idoso, mas pode participar do nosso programa. Instagram, arroba atualidades.pampa, youtube, youtube.com.br Vai no sininho, ativa as notificações. No facebook.com.br Atualidades.pampa E-mail atualidades.pampa.com.br WhatsApp 999-777-00 A participação dos senhores é fundamental para o sucesso do nosso programa. Eu sou um cidadão semiprovecto. Sim. Semiprovecto. Tu está fora dessa pesquisa, tu não usa telefone, não usa whatsapp, não usa nada. Não gosto nada disso. Bom, quero dizer para vocês que eu costumo quando passo pelas pessoas, dar um bom dia. Eu acho maravilhoso dar um bom dia para as pessoas. Agora tem umas que não respondem, né? É verdade. É que eu estou na perda aqui. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que deu cupim na Globo. Deu cupim na Globo. Marbaridade. E eu previso que vai acontecer muita coisa. Amanhã de manhã tem uma reunião dos diretores da empresa para fazer diversos cortes. Algumas pessoas muito famosas no Brasil serão cortadas amanhã, né? Muitas já foram cortadas, muitas não renovaram os seus contratos em função deste ou daquele motivo. Que querem partir para o streaming, né? Que é um novo processo, querem fazer programas seminissérios ou séries, etc. E amanhã, grandes surpresas acontecerão com as pessoas que estarão fora dos novos contratos. Os contratos não serão mais renovados. A empresa vai oferecer, como sempre oferece, a Globo oferece, uma ajuda, o seguro saúde, essas coisas todas. Então, isso é fruto já, Vitor, daquilo que você falou aqui no primeiro dia, dos cortes das verbas do governo, das verbas federais, que atingem aí um bilhão e pouco de reais por ano. Sim, a Fórmula 1 é patrocinada pela Petrobras. O Volo é patrocinado pelo Banco do Brasil. Caixa? A Caixa patrocinava não sei o que. O Brasileirão. É. O Campeonato Fluminense. Então, sabe... Eu acho que Correios também, Correios patrocinava algumas coisas. Era um bilhão e alguma coisa por mês. Vamos ouvir um pouco os nossos telespectadores, que eles pensam sobre o que a gente está falando aqui? Vamos, diz a cara. Vamos, vamos. É, né? É, né? Vamos lá. Rosângela Rocha, verdade, os filhos estão voltando e alguns nem querem ir. A Luciana Guimarães, parabéns, Marni, pelo dia do radialista. O Flávio Edson diz, boa noite, dona Carla Krieger, por favor, transmita meu abraço e meus parabéns para Ana Carolina Aguiar, Gustavo Vitorino, Marconi, Marni e Barcelos, pelo dia do radialista. Obrigada. Eu sou radialista também, pode me cumprimentar. A Inês... Parabéns, dona Mara, parabéns. Eles não gostam de mim, não adianta. Luciana Loreto, concordo contigo. Os comentários dos espectadores estão cada vez mais agressivos. Ninguém respeita o pensar alheio. É verdade, nós sabemos bem como é que é isso. O Marcelo Eduardo diz, tá certo, Chicão. A Tânia diz, parabéns, Chicão. A Janete, por que o Chicão não falou sobre a briga do Verde? Adoro ele também, se referindo ao Glenn e ao Augusto Nunes. Cheque de assunto, nada a ver. Briga do Verde. O Jorge, pronto, já te manifestou. Esse é o Chicão. Bom gosto. Penso que usar cheque especial é admissível apenas em caso de doença. E só. Já no arroba atualidades.pampa, lá no Instagram, a Elaine diz, bravo, Augusto Nunes, chega de mimimi. O José, parabéns, Vitorino, pela sua postura, pela sua firmeza, fundamentos e comentário. Já o Rafael diz, Ana e Rússio são as vozes sensatas nessa bancada. Jornalistas minimizando a gravidade do efeito de um jornalista agredir outro? Não dá. Vitorino falando em gancho de esquerda? É o fim. Não gostou do teu comentário. Quem é o gênero que comentou? É o Rafael. O Rafael não importa. O senhor Rafael também não gostei da sua participação. Toma empate. Eu acho engraçado que ele faz isso e todo mundo acha ele maravilhoso. Se eu faço alguma coisa parecida, me desfenestram. Tem algum problema aí. Nós vamos ter que ver. Fala. O post que o Vitorino mandou, como é que são as mulheres franhas? Agora que a gente mandou? Foi agora? É. Ah, beleza, produção. O Gustavo Vitorino acabou de mandar um post. Eu? Tá aí, ó. Tá aqui o horário, ó. Eu quero é me devido. Eu quero é me demitir na função de fiscal. Eu quero avisar que tu não vai entrar nos melhores momentos. Eu me demiti. Eu me demiti. Eu me demiti. Eu me demiti. Tu não vai entrar nos melhores momentos. Mas muitas outras coisas importantíssimas que marcaram esta semana, que passaram por este programa, estarão nos melhores momentos, atualidades Pampa, no próximo sábado, às sete e meia da noite. Quero dizer que, pelo e-mail, as pessoas estão... e ali também, por aqui, todo mundo está a favor do que o Augusto Nunes fez. É, a maior parte. A maior parte. Aqui no e-mail também, alguns criticando uns, criticando os outros. O Eugênio Carlos dizendo que o Marconi é mito! E a Roberta é mito! Porque é assim, tem muito o e-grito, entendeu? Então tem que ler como ele diz. Está em maiúsculo? Não, está repetido o e-grito. Está repetido o várias vezes, muito grito. O nosso querido telespectador, Guilherme Socias Vilela, que já foi prefeito dessa cidade... Ah, querido, né? Sempre conosco. Mandou, sempre participa, mas, doutor Guilherme Socias Vilela, o senhor me mandou quatro vídeos anexos. Como é que eu vou ver o vídeo aqui na TV? Não dá. Depois a gente olha, tá? Mas ele é uma audiência qualificada, ele está sempre conosco. Não, ele está sempre nos assistindo. Olha aqui, por isso, diz o Maicon, que eu acho que tem que andar com o 38 na cintura. Duvido que não ia ter respeito. De outro jeito, essa situação já estava resolvida para sempre. Mas não. Hoje, tudo tem que ser processo para tirar dinheiro. Então, e assim a gente fala em agressão, mas na verdade aconteceu uma agressão mútua. Uma foi uma agressão física e a outra foi uma agressão verbal. A gente vive dizendo que as mulheres, por exemplo, são agredidas e também a agressão verbal vale, agressão física. Nesse caso, aconteceu, no meu ponto de vista, duas agressões. Mas se foi além do que deveria o Augusto Nunes, é outra questão. Vem a história também da formação, como o Marne já indicou. Mas que a agressão teve das duas partes, disso eu não tenho a dúvida. Mas claro, foi por isso que eu disse que não votaria em nenhum dos dois. Eu não tinha quem votar nessa pesquisa. Eu também não. Eu não votei. Eles não entenderam que não é votação, não. É tudo bem. É, falando em votação, falando em votação. É uma votação, tanto é que tu tem o pessoal... Não, é a opinião das pessoas. É a opinião, não é uma votação. É a opinião das pessoas que dá no mesmo. E até eu tenho uma telespectadora que me questionou e eu acredito que ela tenha mesmo o posicionamento, por exemplo, do Ruschel e do Marne Barcelos. A gente realmente não pode dizer que toda pessoa que votou no Bolsonaro apoia o Augusto Nunes. Mas como diz o Chicão sempre, nem todo árabe é terrorista, mas todo terrorista é árabe. Então aquelas pessoas que estão com o Augusto Nunes nesse momento, normalmente são aquelas que realmente votaram no Bolsonaro. Esse é o meu pensamento. Isso é um pouco desse assustador que eu falo seguidamente aqui da morte da língua portuguesa. Porque se você não entende... Você só tem duas formas de abordar um tema. Ou você fala, por exemplo, a questão dos professores. Ou você fala de cada um dos professores que existem no Brasil. E aí você vai levar dias de programa. Ou você usa um recurso linguístico chamado generalização. Onde você tira os pontos fora da curva. Pense na sociedade japonesa. Como é que você enxerga? Tudo ok, funciona, é uma maravilha, educação e respeito. Ah, Margot, então você está dizendo que não tem pessoas ruins, criminosos? É claro que existe pontos fora da curva. Generalizando é a imagem que você tem da sociedade japonesa. Agora, se em 2019 a gente precisa explicar o conceito de ironia, sarcasmo, alegoria, analogia, generalização, é a morte da língua portuguesa. E infelizmente fica difícil a comunicação. Aliás, tem o próprio vídeo do Glenn falando que aquelas pessoas, assim como Augusto Nunes, são fascistas. Que é exatamente uma qualificadora, vamos dizer assim, das pessoas que estão hoje. Eu só gostaria de contribuir dizendo que nós somos privilegiados de ter tanto aqui na nossa bancada, como também na rádio, o Marni Barcelos. Eu tenho o prazer e a honra de escutá-lo todas as manhãs. Hoje é o dia do radialista e ele é um exemplo de classe, educação, equilíbrio e de uma cultura extraordinária. Então, parabéns, Marni, e a todos os nossos radialistas queridos aqui da bancada. Vamos falar de uma coisa também que é excepcional, muito bacana, muito legal. É única esta revista. A melhor revista de esportes que nós temos no Brasil. Saia aqui do Rio Grande do Sul, há mais de 30 anos, sempre, sempre, sempre com a mesma qualidade. Fala de todos os esportes, judô, atletismo, futebol feminino. Traz na capa desta edição o novo técnico do Internacional. E no seu conteúdo, fala, inclusive, sobre uma pessoa muito especial. A história de um dos personagens mais importantes do Grêmio Futebol Porto Alegrense, Dr. Hélio Dourado. É verdade. Então, olha, excepcional, como sempre, parabéns, Aveline, por essa revista sempre maravilhosa. É um batalhador. Magda, eu o cumprimentei pessoalmente por essa homenagem, porque Hélio Dourado é uma bandeira. É verdade, sem dúvida alguma. Mas falando em coisa positiva, coisa boa, a gente sabe que sempre é tempo de se cuidar, estar bem consigo. E principalmente chegando no final de ano, você já pode agendar para as festas de final de ano o seu horário para ficar mais bonito, uma maquiagem, uma festa especial, principalmente eu que vou me arrumar para o Prêmio Press na próxima segunda-feira, lá na Estética Mara. O Renato Ruscha estará de volta. E também toda a equipe estará preparada para me receber lá, vai ter até champanhe. Fiquei sabendo, muito obrigada pelo carinho. Se você quiser dar uma passadinha lá, quiser se, vamos dizer assim, ficar mais bela, mais alegre, você passa lá na Estética Mara, não deixe de agendar o seu horário. Vai lá no meu Instagram para saber mais informações. Muito bem, eu também vou me arrumar, todo mundo vai se arrumar. Todo mundo bonitinho. Muito bem, depois do programa nós vamos tudo para o Prêmio. Eu vou de camisa nova, vou passar lá na gola, já falei para o Paulo Plente que era camisa nova para ir no evento. Vai que dá sorte, né? Vai que dá sorte. Vai que dá sorte. Está na hora de a gente ganhar, né, Vitorina? Está certo. Faz 10 anos. Aliás, a camisa das meninas está à disposição lá. Ai, querido. O Paulo já convidou para vocês irem lá escolher as camisas de vocês. Eu já combinei 13 vezes com a Ana e não foi. E não foi. E não foi. Então, Paulo, grande abraço. Sorte para a gola, a gola que é a melhor camisa do sul do país. Grande abraço. Obrigado pela parceria. O Mário é o maior ganhador de livros dessa bancada e se queixando. E ganha camisas, ganhou coleções, coleções de Carla Krieger. Além de outras coisas que ele tem. E ele é exatamente, recebia essas informações. Todo mundo que vier do seu ouvidor, ele é malévolo. Porque ele tem alguma maldade. Qual é a maldade que o senhor tem por trás? Não, por trás não tem nada. Falando em maldade, falando em maldade. Vamos a tua manchete, Marconi. De novo. Infelizmente, é um assunto que me incomoda muito. Como eu já disse aqui, as pessoas mais importantes da minha vida e pelas quais eu mais tenho respeito são mulheres. E é por elas sempre a minha luta. E hoje me chamou a atenção uma notícia. Duas manchetes que vieram, curiosamente, da mesma região, da mesma região de Mogi, onde mais duas mulheres foram atacadas por seus ex-companheiros. No primeiro caso, um homem atiou fogo na casa dessa mulher, da sua ex-mulher, e acabou queimando 90% do corpo dela, cerca de 70% do corpo do seu filho, de 7 anos, que estavam dormindo, ele na tentativa de tirar a vida delas. No outro caso, uma mulher de 42 anos, que acabou morrendo após ser esfaqueada pelo seu ex-marido, também, em Mogi Mirim. E aí, sempre que eu leio essas notícias, eu vou direto para a parte, eu já boto lá no buscar, ao longo do texto, para ver se eu queimo a minha língua. Para ver se um dia, pelo menos, eu acabo me equivocando em relação a isso. Mas não, lá estava a mesma frase, ambas tinham a medida protetiva, que de protetiva, mais uma vez, não teve absolutamente nada, fizeram absoluto pouco caso, né, de um papel que dizia ali uma distância em metros, né, para que o psicopata se afastasse, como se realmente isso fosse levado em consideração por ele. E aí eu fui fazer um teste, em relação... Ah, só para lembrar que, enquanto eu estava trazendo esse material, o ex-PM, que é o acusado de ter tocado fogo na casa, ele se apresentou à polícia para esclarecer lá a questão toda. Pois muito bem, teve um outro caso, que veio à tona hoje, também, foram três casos, que é de um policial militar, um ex-policial militar, que matou a sua mulher, e no status do WhatsApp dela, ele, de posse do telefone dela, postou o seguinte, fui trair meu marido polícia e deu nisso. E logo em seguida, ele postou as fotos dela, isso na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Vespasiano, no status do WhatsApp dela, ele postou isso, né, fui trair meu marido polícia e deu nisso. E logo após, as fotos do corpo assassinado, tiros disparados na região do peito, do rosto e do pescoço contra ela. E aí eu fui lá fazer a busca, agora eu vou queimar minha língua. E não, lá estava, ela, mais uma portadora do chamado, chamada medida protetiva. Um caso que passou batido na semana passada, aqui mesmo, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, a Tainá Leal, de 19 anos, que foi assassinada pelo ex-companheiro, também, de acordo com a Polícia Civil. E olha lá a frase, ela estava com a medida protetiva desde maio e não permitia que o criminoso tivesse acesso à filha. E morreu. E aí eu fui fazer uma busca se ele tivesse razão. É, exato. Aí eu fiz assim, ó, experimente você na sua casa, abra o Google e escreva assim, medida protetiva, dê o buscar e vá na aba News ali, né, se você tem em português, a aba Notícias. Eu fiz isso rapidinho. Uma questão, as primeiras notícias que apareceram, isso referentes à última semana, tá? Homem é detido após descumprir medida protetiva em Ribeirão. Polícia prende suspeitos de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Homem desrespeita a medida protetiva e é preso logo após agredir a esposa. Guarda Municipal prende homem, adivinha por quê? Descumprir a medida protetiva. Homem desrespeita a medida protetiva e agride, medida protetiva, agride e rouba a mulher. Homem é detido após descumprir medida protetiva. Homem de 36 anos que foi detido na madrugada. E aí eu trouxe o relato da Marivane Anchetti da Silva, de 33 anos, ela que foi atingida por disparos pelo seu ex-marido, que adivinha você? Adivinha o que ele fez? Descumpriu a medida protetiva. E o relato dela é assim, ó. Não era pra ele se aproximar 100 metros, mas ele atirou em mim em menos de 2 metros. Não adianta nada este papel. Até que ponto essa medida protetiva é eficaz e impede a ação de homens que estão obstinados a matar, né? Então eu não sei, eu já abordei aqui, eu ouvi uma vez assim, ah, uma exceção pode ocorrer, mas não pode, né, ser levado isso pra desmerecer o efetivo da lei, né, o efeito da lei. Não é um. Isso aqui foi essa semana. Isso aqui, ó, foi impresso agora de tarde, enquanto eu tava vindo pra cá, referente a uma semana de mulheres atacadas por psicopatas, que devem ter dado gargalhadas. Eu fico me imaginando no lugar de um psicopata, que eu recebo um papel que a justiça diz, olha, tá aqui o teu ferrolho. Não pode. Se ela tiver com o papel na mão, não pode, né? Só se ela diz, aí vai... E achar que isso vai impedir alguém de agir de alguma forma. Muda, então, pelo menos o nome. Chama só de medida. Chama só de papel. Chama só de placebo, paliativo, seja lá o nome que quiser dar. Mas eu, como um admirador, um... como é que eu vou dizer? Um fã da figura da mulher, e pela qual, né, eu cresci ouvindo a questão da costela do Adão, né, e a interpretação que eu sempre trouxe da minha casa é que essa figura que faz analogia à costela é porque o lugar da mulher não é nem à frente, nem atrás, nem acima, nem abaixo. O lugar da mulher é aqui, embaixo do braço que protege, embaixo do braço do homem que está ali para fazer o que for preciso para protegê-lo. E aí a gente vê uma piada dessa ser feita com mulheres que acreditam realmente estarem protegidas. Eu fico realmente desgostoso. Acho que tem que recrudescer a pena pelo descumprimento de medida protetiva. O que eu ia te chamar a atenção até para, de repente, tu aliviar um pouco esse coraçãozinho e começar a ver sobre um outro, né, enfim... Aspecto. Aspecto. Vacilão desrespeita a medida protetiva e é preso logo após ter agredido a esposa. Se não tivesse a medida protetiva, ele não seria preso. Porque ele continuaria agredindo a esposa e não seria preso. Então, graças à medida protetiva, ele foi preso. O outro também. Polícia prende suspeito de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Aí vem a questão exatamente que o Gustavo abordou. Esse aqui não pode mais sair da cadeia. Se ele descumpriu medida protetiva, ele não pode mais sair da cadeia. Especialmente com violência física. E eu, claro, entendo que, obviamente, uma medida protetiva não pode ser a carta branca da vida da mulher. Não vai ser o que vai salvar a mulher, porque o homem que quer matar realmente fica muito difícil. Mas é um instrumento que a mulher tem e que a polícia pode chegar e pode prender. Descumpriu a medida protetiva, vai pra cadeia. Agora tem que permanecer na cadeia. É ruim com ela, porque é que é legal isso quando, nesses dois casos aqui, ok, ele bateu nela. Mas essa moça que... Mas, claro, eu não te entendo, mas ao mesmo tempo, que bom que nós temos. Exatamente, que bom que nós temos a medida protetiva. Por exemplo, ele descumpriu a medida protetiva, xingou, mas se ele bateu nela, descumpriu a medida protetiva, eu acho que a lei tem que ser dura nessa hora. Dura! E outra coisa, no caso de feminicídio, tendo a medida protetiva, eu acho que tinha que ser um agravante na hora de aplicar a pena. Mas você percebe que o que me incomoda... Carrega na caneta do juiz. O que me incomoda é o termo protetiva, porque me passa a ideia de que, ao partir do momento que eu tenho essa ferramenta na mão, eu estarei protegida. Ah, mas é, estou protegida, tu vai estar se tiver um policial contigo. Na sociedade moderna, você não tá protegido, amigo. É, ninguém tá. Ninguém tá protegido. Eu faço uma pergunta, e se a mulher tiver armada, tiver um 22? Isso aí já me aconteceu. E 22 dentro da bolsa e der um tiro na arma, te escomo, tu vai se desgraçar, como é que faz? Ela vai ser presa? Não, ela vai ser legítima defesa, né, gente? Eu queria abordar, o tema jurídico tá bem posto, acho que as duas partes já, eu já trouxe estatísticas aqui, não quero me repetir. Eu quero sair da estatística, quero entrar exatamente na estatística do feminicídio. Isso sim, que é um vírus espalhado, pelo menos pelo país aqui, porque é assustador essa estatística que ele trouxe, ela é uma repetição. Então, eu vou além, porque nós estamos aí estupefados com o que tá acontecendo neste nível, né? Então, a análise, ela é sociológica, é uma inversão de como o homem não estava preparado para a evolução da mulher, como o homem não estava preparado para a independência da mulher, como o homem não estava preparado para a mulher, quando disser, não quero mais, ela vai embora. Hoje ela vai, porque ela tem emprego, ela não depende de nada, entendeu? Algumas vão, né? Nos tempos meu e do Mário, é aí que chega, nos tempos do meu e do Mário, muita mulher ficou casada porque era obrigada a ficar, porque não trabalhava, coitava dos filhos. Não, eu só queria lhe dar parabéns pela sua pronúncia correta e perfeita da língua portuguesa. O senhor disse estupefado, está certo. Não é estupefato. As duas estão certas. Ah, muito bem. As de parabéns, porque eu tô dando parabéns que pouca gente usa esse termo, pouca gente usa, ele falou absolutamente parabéns ao senhor. Os números são assustadores, Marconi. Então, eu acho que a análise jurídica que tu propõe, eu quero só estender, nós temos que entender o que está acontecendo com o homem, pessoal. Não pode, mas... E dentro dessa realidade, e só para contribuir antes do Marconi dar a sua opinião, é que estendo essas medidas protetivas, a gente tem uma maneira de contar quantas pessoas, como é que a gente pode melhorar esse sistema, tanto que em Porto Alegre, se não me engano, o Vitorino tem mais propriedade para falar, existe uma patrulha chamada Maria da Penha. Ou seja, quando uma mulher que tem... Foi criada pela primeira vez no interior do Estado pela, hoje, vereadora Nádia... Então, no momento que você tem uma medida, você tem pessoas que trabalham apenas para fazer esse controle. Existe uma... você aciona aplicativos, hoje é bem moderno. O aplicativo, é. Tudo isso já matou, já aconteceu, já vai lá só para olhar a situação que já aconteceu. Então, tendo esses dados, você consegue, olha, se das 100 que existem, das 100 denúncias, das 6 medidas que foram, então, emitidas, 80% delas não são cumpridas, pera aí, então, a gente vai ter que ver, não é acabar com a medida, a gente vai ter que ver maneiras mais eficientes. E o Ruschel fala, ah, vamos dizer, ah, o feminicídio é uma coisa que agora está... Não, é que o crime passou a existir. Antes, ele era apenas um homicídio. Ele não contava como um parceiro que tem um vínculo, que procura a mulher, porque esses crimes já aconteciam. Só que graças às lutas, graças às minorias que vão lá, reclamam, ficam enchendo, ficam buzinando, existe hoje. A gente consegue contar os crimes que acontecem por causa desses motivos, por causa dessa situação. Não é um homicídio qualquer, não é você estar num assalto, levar um tiro porque a pessoa estava tentando roubar você. Deixa eu ler algumas coisas do nosso telespectador, porque a gente pede para eles participarem, mas tem que ler, né? Tem pérolas aqui. Sandra Goulart, esse Marni é maravilhoso, nosso filósofo da bancada, sucesso sempre, querido Marni. O Márcio Gonçalves, hoje tu te passou, Márcio Gonçalves, tu é meu amiguinho no Face, mas hoje tu te passou. A Magda não vai dar voz ao Marconi nesta edição? O Marconi está falando desde o início do programa, em todos os assuntos, o que é que é? 42,4% do programa é o Márcio Gonçalves. Muito bem. Marlene Bore, sobre o Márcio Gonçalves, ela diz, verdade, doutora Roberta, sou fã do Márcio. Nelita Veronese diz que a Carla está muito linda, hoje, aliás, como sempre. Obrigada. Falou bem a Roberta, a Angela Giacomoli, o Márcio Gonçalves é ótimo, generalizando, Sônia Regina. Aí a dona Sônia Regina diz que o Rússio é maravilhoso, mas aí a dona Sônia Maria diz, o Augusto Nunes está esperando o Rússio na saída. Dona Magda? Adorei, adorei. Aí a dona Carmen Carretz, que acho que passou um pouco do limite, diz, dona Magda, não esqueça, mexeu com o Vitorino, mexeu com o Rio Grande do Sul. Aí eu escrevi, eu digo a senhora, menos, menos, bem menos. Dona Magda, deixa eu só lhe dizer, dona Magda. Que eu passei dos limites. Dona Magda. Eu não te deixo falar. Mas isso é verdade, isso é verdade. Olha, Vitorino, eu vou te contar uma coisa. Agora eu vou fazer um negócio contrativo. Que isso? Quero ver o Rio Grande do Sul me malhar. Porque aguarde. Eu falo um abraço. Só explica que é brincadeira. Perdi, perdi. Só explica que é brincadeira. Não, ele não consegue. Porque senão vai ter gente que vai dizer, olha a Magda fez de... Ah, meu Deus. Eu tenho abraço. É que o Vitorino fica fazendo vocês, fica fazendo gracinha, fica fazendo bobagem e me deixando mal com vocês. Isso que é. É feio, né? Mas enfim. Eu tenho um abraço para o seu Marni. Sabe de quem, seu Marni? Fala. Do seu Marni Lanzarini. O Marni mandando abraço para o Marni. Não tem coisa. Eu consegui achar alguém com o mesmo nome, que lhe conhece. Não vou mirar. Foi motorista teu e do Vitorino, levava vocês para alguns eventos ali. Estou em alguns lugares. Foi o que ele visitou. E estava também o seu Alino Pum, Céu. Também um abraço, queridos, assiste. Lá do Toro Motos, assiste sempre o programa. Olha aqui, a Gigaray. A Gigaray diz assim, Magda, que imensa verdade tu acabaste de dizer. Quando é tu, todo mundo te malha, senta a pua, disse ela. O outro diz cada absurdo, muitas vezes até pesados para o horário e muita gente aplaude. Isso me lembra o personagem do Jô. Tem público que é cego. Obrigada, Gigaray, pelo apoio. Quem mais tem? Marni e Marcelos, os aniversariantes, por favor. Obrigado, gostei. Valeu pela ajuda. Bom, o primeiro aniversariante de hoje é o grande navegador, historiador, cartógrafo, tudo, James Cook. James Cook chega à Austrália, o homem que chegou à Austrália, em que plantou... Isso, e que plantou a semente do Império Britânico em todos esses lugares do mundo. Marie Curie, a grande doutora Marie Curie, ganhou duas vezes o Nobel de Física e de Química. Eu já comentei muito a respeito dela. Foi casada com o doutor Pierre Curie. E essa mulher foi extraordinária. Era uma polonesa, uma polonesa que foi estudar com o doutor Pierre. Ela queria ir para Paris, saiu da Polônia e foi para Paris, aprendeu francês, foi trabalhar com ele. Ele se apaixonou por ela. Os dois casaram. E ele foi atropelado por uma carruagem quando foi comprar flores para ela. Ele falece e ela continua naquelas pesquisas. Os dois ganharam o Prêmio Nobel de Física e depois ela ganha o segundo Prêmio Nobel. Essa mulher foi simplesmente extraordinária. A doutora Marie Curie, outro aniversariante, o Delfim Moreira, um político brasileiro que chegou a ocupar, inclusive, a presidência da República. Leon Trotsky. Leon Trotsky começou a Revolução Russa com o Lênin e com o Stalin. Só que o Trotsky se mostrou contra o Stalin. Foi viver no México. Foi viver no México já no início da década de 30 para 40. Quando conheceu a Frida Kahlo e conheceu o marido da Frida Kahlo, quando ele teve um caso com a Frida Kahlo. Ele foi assassino. Ele pedalou o marido da Frida Kahlo. Essa figura, o Trotsky, criou os argumentos, o chamado marxismo leninista, que não tinha nada de Marx. Foi uma criação. Eles pegaram alguns tópicos das ideias de Marx, adaptaram para a Revolução Russa e pregaram aquilo como se fosse marxismo. Cecília Meirelles, maravilhosa. Cecília Meirelles foi uma grande mulher que escreveu, fez músicas e tal. Tem o teatro Cecília Meirelles lá no centro do Rio de Janeiro, que o Vitor Ineteiro é muitas vezes. Que foi reformado, inclusive. Maravilhoso. Está bem bonito. Está maravilhoso. Ari Barroso. Ari Barroso. Esse era o narrador de futebol da Rato Pi. E um dos... advogado. E um dos maiores compositores da história do Brasil fez Aquarela do Brasil, que é a música mais tocada, mais que Garota de Ipanema. Essa música entrou em todos os grandes filmes americanos. E ele narrava futebol, ele era Flamengo doente, tipo o Chico Antofão, doente, doente. Aquele horror, aquele horror. Então, quando ele estava... Aí, quando alguém ia fazer gol, ele virava as costas. Quando o Flamengo... Ou, ou, será que deu gol? Ele dizia assim, falta contra nós. É um narrador bem parcial. E todo mundo adorava o Ari Barroso, né? Jim Jagger, ator americano. Albert Camus, escritor e filósofo francês maravilhoso. Até tomei nota de uma frase aqui dele, né? Não se pode... deixa eu mudar os óculos aqui. Não se pode criar experiência, é preciso passar por ela. Não se pode criar experiência, é preciso passar por ela. E, finalmente, o Johnny Rivers. O senhor quer falar do Johnny Rivers? É, o clássico do Johnny Rivers. Do Johnny Rivers. Do Johnny Rivers. Do Johnny Rivers. É, ele tem também Secret Agent Man. E que pronúncia, hein? O programa lançou eletrônica, não. Ah, não, mas ele falou da sua pronúncia, não fica assim. Elogio. É, não, mas ele não falou da sua pronúncia, não fica assim. É, não, mas ele não faz essa pronúncia. É, não, mas ele não faz essa pronúncia. É, não, mas ele não faz essa pronúncia. E, finalmente, o grande político brasileiro, quatro vezes governador de São Paulo, doutor, médico, Geraldo Alckmin, que, infelizmente, acabou na política, depois da candidatura fracassada à presidência da República. São esses aniversários. Gustavo, Vitorino, eu tô tentando achar aqui a pessoa que disse que tu tem que ser o governador. Que tal? Não, tô fora. Ah, mas é, nós que te amam, queremos que tu seja governador. Não, 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 não. Imagina, vou repetir a frase do prefeito de Carazinho. É só pra cuidar da fonte de pagamento. É, é só pra cuidar da fonte de pagamento. Porque não tem dinheiro, não tem que fazer isso. Nem pra folha, o Estado tá quebrado. Nem pra folha. O Estado tá quebrado, infelizmente, não tem que fazer isso. Muito bem. Obrigado pelo voto, mas... É, voltamos amanhã. Logo depois do Jornal da Pampa, né? Com mais uma edição do nosso Atualidades Pampa. Lembrando que no final da semana, no sábado, sete e meia da noite, sempre tem os melhores momentos do Atualidades Pampa da semana. E que você tem participação através dos mais diversos meios de comunicação das redes que vocês chegam até nós. Então, amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós voltamos pra mais um Atualidades Pampa com a sua participação. Não esqueçam de estar ligados. Beijo. Tchau, tchau. Atualidades Pampa, oferecimento Cicred. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati.